É isso, é loucuras, mano. Coisa de jogadores de Free Fire, mano. Mas é tipo como se fosse um time de futebol, essa porra, né? Compra jogador, troca... Ah, compra, troca, mano. O cenário é incrível, mano. Se você for olhar assim ao pé da letra, você vai se apaixonar, velho. Tipo, não é que nem você acompanhar... É que nem você acompanhar um campeonato de futebol, um campeonato de CS. Mano, é da hora demais. O jogo é ruim? É ruim, mano. Mas é um jogo que te diverte, velho. Você não vê ninguém reclamando do grafo de Mario, de... Então, é isso que eu vi. É só um jogo divertido, mano. O Fortnite, a galera da quebrada não tinha acesso porque tem que ter um bagulho foda. O Free Fire não. Qualquer celularzinho, a molecada já pode acessar e jogar a parada, né, mano? E no campeonato de Free Fire, eles separam por idade, assim que no futebol, categoria? Mais ou menos. Como o Free Fire meio que é um emprego, não pode ter emprego infantil, né? Então meio que é até 16 anos de idade. Entendeu? É até 16 anos de idade. Tipo, abaixo não pode. Não, não. Cara... Porque no futebol pode, né? Futebol, que nem assim, os cafazes, pá. Mas, mano, eu vou te falar pra tu. Imagina aí um moleque de 13, 14 anos de idade que são os bravos mesmo. É o mito, os caras são muito bravos. Você postou um histórico com um moleque em criança lá. São muito bravos. São muito bravos. O tuzinho, mano. Que tem uns 8 milhões de seguidores de uma criança, né? Velho, esses caras... É sério, caralho? Mano, imagina tu com 13 anos de idade ganhando 2 milhões de reais por mês. Tá, porra, vai tomar no cu também. Imagina, 13 anos de idade. É absurdo, não é? Com 15 não dá nem bom dia pra mãe. Meu Deus do céu. 13 anos de idade eu tava preocupado se o Resende ia postar vídeo. Entendeu? Vai, Resende é velho assim. Ah, tô nem aí. Eu assento o Resende pra ver os anão brigando. Foda-se o sentido disso também. Tchau, tchau.